Hahahahahaha Haha por essa você não esperava neee Dijayau néee O DJS G, se é um cara sem limit Na casinha atrás da escola que eu rebentei Dois tontos, dois tontos e foguetas Acabava que a vida to botou Botei a babesinha, não venho É some funny, lavando piroma Tô vendo o grilão da foto, se vai Tô vendo o grilão da foto, se van Maminha eu tô em pole Abotei a cafezinha Maminha eu tô em pole Já vai virar pra cá No brilho da ponte Fica aqui, fica aqui Senta, senta, senta Na minha vida Pra que ela sente a potência Fica aqui, fica aqui Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Se tu quer putaria A tropa não amarela É só tu abrir as pernas Toma, pica na xereca Toma, pica na xereca Toma, pica na xereca Toma, pica, pica na xereca Toma, pica, pica, pica Pica, 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 pica Pica na xereca É só tu abrir as pernas Toma, pica na xereca Se tu quer putaria A tropa não amarela É só tua, a minha velha com água, Wargar Manche Em cima de tudo tem indagte Cris fudendo na barra card foram compressões Os chamam o teu privilindão Ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido Ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido, ovo batido. Onde pode, onde pode, onde pode, onde pode Porque vai começar a ser pressa Abre suas suas inspiradas Onde pode, onde pode, onde pode Porque vai começar a ser pressa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Abre suas interrupções